E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Heroes Evolved Dessa vez eu tô aqui jogando com um inscrito meu, beleza? É uma partidinha bem suave Nights aí pra vocês, jogando com um inscrito Então bora lá Vamos ver o que vai dar aqui Ui, tô na merda É o KS Gamer, ele tá de tanque Então bora lá, vamos jogar aí Protegue nossa torre Um inimigo foi matado Ataca inimigos Beleza, quase levamos ela Por isso que é meio complicado jogar muito avançado Se tu não tá com art, cara Tu não tá vendo o que tá rolando Fica americano mesmo Daí chega alguém ali E tchau Tipo, fumo foi agora Vim ser um campeão muito bom, cara Tava até com saudade de jogar com ele É um campeão muito bom Eu vou ver se é que se cobrar o buff deles aqui Ih, tem mais nada Acho que a Leorquina tava lá Por isso Ataca O meu Deus Eu ia levar, eu ia tomar de qualquer jeito, cara Então eu preferi pelo menos levar o tanque ali do que ficar Beleza, agora eu quero ver se eu consigo roubar o buff Boa Esse aqui é o escrito, cara Que é skin GG Tá jogando bem pra caramba, cara Eu amo jogar de 20, cara Um campeão muito bom É pra mim, dos melhores a descer aí Ele é um dos... melhores, cara Ô louco, por que pegou um pouco? Tem que estar meio louco, sua porta Um inimigo foi morto! Protegue nossa poderosa! Sua equipe foi destruída! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Ataca os inimigos, Murdoch! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Espera! Deixe-me mostrar minha nova invenção! Pô, que foi isso? Meu Deus do céu! Mas já, tchê... Muito easy desse jeito, né, véi? Beleza, galera! Eu acho que eu vou cortar o vídeo aqui, maluco! Eu vou entrar em outra partida com ele aí, beleza? E daí vai ser um combo de dois vídeos aí! Bora lá! Vamos ver como é que a gente ficou! Bom, galera, a gente voltou aqui! Dessa vez eu estou de lupus, tá? E... Ele pegou o mesmo campeão, pegou a labareda! É... Bora lá, vai! Vamos ver como é que vai ser o bagulho! Hum... Deixa eu ver... 302... Isso aqui ele solta em direção ao alvo! Vou pegar primeiro essa daqui! Na verdade, era bom... Hum... Tá descerto aqui, né, cara? Ô, droga! Não era isso não, véi! Ô, droga! Não era isso não, véi! Não era isso não, véi! Era outra esquina que eu queria pegar e eu peguei errado! Eu peguei errado... Beleza! Um alimento foi derrubado. Desculpe. Ataca os inimigos, Flavia. Um alimento foi derrubado. Confia em minhas instâncias. Um inimigo foi derrubado. Nos heróis foram derrubados. Cara, jogar na mídia ali contra o Stain é muito chato, velho. Stain é muito ruim, muito ruim. É muito apelão, cara. ... ... ... ... Eu vou morrer. Um inimigo foi derrubado. Um alimento foi derrubado. Um alimento foi derrubado. Diga as minhas gringas à morte. Agora eu peguei a última. Não tem mais como Boa WhatsApp chato, vaza Beleza Eu gosto de upar esse skill aqui, tá bom Primeiro Vazou na banda Lucas é um assassino Maravilhoso, cara Esse bicho aqui Jogar com esse cara aqui é sensacional Vamos ver se eles vão recuar Eu vou avançar, maluco A gente tem sido matado A gente tem sido matado A gente tem sido matado Ele tem sido matado Onde está minha barba? Sua equipe tem destruído uma fortuna. Beleza, completamos mais um item aqui, essencial. Grupo em cima. Sua equipe tem sido destruída. Desculpe. Diminuindo! Atreve inimigos. Apolo. Retire. Atreve inimigos. Apolo. Ah, vai fugir Ah, não, vou Deitei Que isso, velho Meu Deus do céu, mano Quase Caraca, maluco Cara, o time não tá conseguindo avançar, velho É por isso que eu gosto de pegar a DC Porque o time parece que não se atina a avançar, cara Vamos ver como é que essa Minerva tá, velho Meu Deus Olha como é que o time tá, malucão A Minerva tá 7 barra 3, velho Até que não tá, maluco Mas vamos jogar com calma, galera Vamos jogar com calma, galera Entra o cara ter pressa pra jogar e tal Querer jogar igual maluco aí, que não rola Boa Boa Ajudar o Penguin aqui, que ele vai tomar uma... Uma labada aqui desse jeito Deixa eu pegar o Bunker aqui, velho Attack An ally has been slain Boa Gala Boa Boa Ouvulcida O que é que é muito bom! Faltou em mim, será que eu vou morrer? Hum, os dois lutaram, velho Aí complicou Ai, feras Vai lá, Bareda Ui, quase acertou, mano Difícil assim, maluco Eu preciso, vou ter que correr mais o mapa Em vez de ficar numa lane, vou ter que ficar Matando quem eu puder matar, velho Não vai ser complicado Beleza, ele correu lá, eu vou correr aqui na mid Ai, 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 tomara que eu não me ferre Nossa senhora, maluco Eu fiquei igual louco aqui agora Pula no meio, gente Puta merda, velho Pinguim 2 barra 5 O outro tá 0 barra 5 Meu Deus Esse pinguim 2 noob, velho Nossa senhora Pula no meio, velho Group up Ha ha, let's find some new recruits An enemy has been slain An enemy has been killed Double kill Ataca Ataca Onde é o meu trabalho? Isso, time! Assim que eu gosto, caramba! Seu time tem destruído uma fortuna. Nosso herói foi morto. Taca inimigos! San Wukong! Espero que não me feia aqui. Corre rápido! Nossa, como é que eu morri, velho? Sério isso, mano? Vou nessa torre, cara. Deixa a torre levar. Deixa reservar a torre. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nossa, como é que eu não fiz? Vamo ser morto. Tontem. Vamo empurrar. Certo. Vamo ser morto. Vamo ser morto. Vamo ser morto. Não, não. 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 Será que o laberina está off? Vem! 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 Nosso herói foi matado. Acidado! O rei está próximo! Seu corpo foi destruído. Dominicando! GG! Já era, mas não tem como carregar o time todo não. Defeita! Que isso! E olha que a gente ainda ficou aí num... Uma base boa, velho. 7 barra 5, maluco. A DC 12 barra 6, mas não tem como, não. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo de jogando com inscritos. Eu ia jogar com mais de 2 inscritos meus, mas não deu na hora ali. Eles não puderam. Mas enfim, o vídeo está aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um vídeozinho só para contrariar mesmo, bem de boas. E vamos fazer mais vídeos assim. Quem quiser jogar aí comigo aí, quem quiser gravar aí comigo aí, é só deixar nos comentários aí. A gente faz um grupo no Atos, a gente combina o horário certinho e a gente grava jogando junto, beleza? Vamos fechar os cinco aí, completar o time aí. Fica bem da hora. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, só pega esse like que ajuda muito o canal, tá bom? Fortalece muito para mim. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Ativa o sininho e pressa as notificações de novo. E deixa nos comentários o seu conteúdo, seu feedback aí, beleza? E é isso, galerinha. Sem agradecer a vocês mesmo. Obrigadão por ficar até o final do vídeo. Tamo junto, é nóis. E falou!